O 5G Challenge tornou-se um concurso de referência na área da transformação digital. Descubra as novidades da edição deste ano e como pode fazer parte deste ecossistema de inovação. O 5G Challenge, que em 2023 tomou lugar do IoT Challenge, é um dos eventos de inovação tecnológica mais reconhecidos do país. Este concurso, promovido pela MEO Empresas, visa validar, reconhecer e premiar soluções que impulsionem a transformação digital das empresas e organizações. A edição deste ano traz novidades. Este ano queremos ir mais longe e explorar funcionalidades avançadas do 5G, como é o caso, por exemplo, do Network Slicing. E o que é o Network Slicing? O Network Slicing permite criar uma rede personalizada como se existisse uma fatia da rede que é exclusiva e dedicada a um determinado contexto. E isto é muito importante para serviços críticos, como por exemplo em casos de emergência médica. Este ano gostaríamos muito de ver a concurso mais soluções que endereçam diretamente um problema ou uma oportunidade em concreto, independente do âmbito do setor de atividades, portanto, se endereçam um problema de uma empresa ou de uma organização, de um tipo de empresa ou de organização, isto por um lado. E por outro lado, queremos atrair e premiar o que melhor se faz em geral. Uma das novidades deste ano é a atribuição de prémios monetários aos vencedores das três categorias em concurso. Inovação 5G, melhor solução de origem portuguesa e sustentabilidade e impacto social. Mas as vantagens para os participantes não se limitam aos prémios. Os participantes têm a possibilidade de trabalhar com a nossa equipa de engenharia da MEO e fazer uso destas funcionalidades mais avançadas do 5G. Em segundo lugar, como já é hábito, os vencedores e também alguns participantes ficam com a possibilidade de virem integrar o portfólio de seleções da MEO Empresas. As inscrições já estão abertas no site da MEO Empresas. Os vencedores serão anunciados no evento final, em junho, onde os participantes vão ter oportunidade de apresentar os seus projetos ao júri.